E toda sexta-feira, você já sabe, é dia de música ao vivo no Vermais. E os nossos convidados já estão aqui, a banda Farofa Trio. Boa tarde, meninos, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, vocês são uma banda aqui de Chapecó? Isso, aqui de Chapecó. Quanto tempo vocês já estão juntos? Qual o estilo de música de vocês? A gente está tocando aí há praticamente dois anos, com outros projetos, né, do qual somos remanescentes, que é o Zambas em Brasilidades. Então, somando tempo aí de todos os projetos, mais ou menos uns dois anos, e a gente trabalha mais com o Samba Raiz, né, resgatando alguns clássicos, os autores tradicionais das escolas de Samba. Ai, ótimo. Então, vamos tocar, então, vamos mostrar para o nosso público, então, esse Samba Raiz do Farofa Trio? Vamos, com certeza. Vamos lá. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda cidade vai cantar. O morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abram a alas ao morro, deixem ele falar. É um, é dois, é três, é cem, é mil, é quatro, é caras. O morro não tem vez, mas quando derem vez ao morro, toda cidade vai cantar. O morro não tem vez, mas quando derem vez ao morro, toda cidade vai cantar. O morro não tem vez, mas quando derem vez ao morro, toda cidade vai cantar. O morro não tem vez, mas quando derem vez ao morro, toda cidade vai cantar. O morro não tem vez, mas quando derem vez ao morro, toda cidade vai cantar. O morro não tem vez ao morro não tem vez, mas quando derem vez ao morro, toda cidade vai cantar. O morro não tem vez ao morro não tem vez, mas quando derem vez ao morro, toda cidade vai cantar. O morro não tem vez, mas quando derem vez ao morro, toda cidade vai cantar. O morro não tem vez, mas quando derem vez ao morro, toda cidade vai cantar. O morro não tem vez, mas quando derem vez ao morro, toda cidade vai cantar. O morro não tem vez, mas quando derem vez ao morro, toda cidade vai cantar.